Música Retornamos, primeiro está em jogo de 2017, depois do verão, hora de falar de esporte E hoje tem repercussão de lajadência, a gente fala de voleibol e também de uma corrida e caminhada Que já está sendo conhecida em estrela, ano passado foram mais de 400 competidoras E esse ano promete chegar a 500 inscritos, tudo isso e muito mais a partir de agora Em 30 segundos está no ar, o Taíjô Música Tá aí, como eu falei na abertura do programa, essa primeira edição de 2017, sempre na direção de imagens Nosso goleador do amor, né, Fernandinho Schmitz, o pai da Anitta Começa mais um, tá em jogo e nessa noite que tem um timaço aqui pra conversar contigo de casa Pra falar de lajadência, pra falar... dá pra discutir um pouco da LAF também Esse cara aqui sabe tudo de esporte, é impressionante A gente vai estar falando também... já começou a ver, né, que galera bonita A gente vai estar falando também de Só Pra Elas, que é uma competição muito legal que acontece no município de Estrela E vai estar falando de Avates, já que esse grupo, na verdade, aí que mantém a hegemonia do voleibol feminino Na categoria de base abriu a temporada hoje E aí, com certeza, tem muita informação pra gente estar repercutindo Aqui pela TV Avates, ao vivo Aliás, o único canal que tem 60 minutos de telejornalismo diário e ao vivo Enquanto alguns canais aí acabam tendo que, em função da crise daquela enxugada A gente tá aumentando pra levar informação pra ti de casa Inclusive, esse ano diz que sai, né, o Elivelto? Esse ano sai, canal aberto E aí vai ser canal 47, canal da Cidadania E a gente tá... tudo que é lugar impressionante Já tá rolando também na Brás Rede, lá em Arrui do Meio Isso aqui tá uma loucura E a TV Avates vai te levando informação Vou começar a apresentar os caras aqui Até porque eu já apresentei eles como pessoas elegantes, bonitas E esse cara aqui é autoridade, né, coordenador de esportes Do grupo independente Que, aliás, como a VATS tem hegemonia do vôleibol feminino no estado Tenho certeza que o grupo independente é um que detém aí a hegemonia da rádio Quando se fala de esporte Porque a galera é boa pra caramba Inclusive, mandar um beijo, né, Moe? Antes de te apresentar Pro Pipinho, meu querido Pipinho King of maionese, né? O rei da maionese do bairro hidráulica Ele que tá fazendo lajadance Isso Abração pro Pipinho Moe, seja bem-vindo a Tainjo, cara Que bom que tu tá aqui Tudo bom, Stout, um abraço pra ti, pros telespectadores aí da TV Univats É um prazer estar de novo com vocês aqui Pra falar sobre o nosso esporte aqui da região O esporte do Brasil E debater, enfim, sobre as questões todas aí do futebol A gente tem um grupo da independente trabalhando nesse momento, né Jaci Preto, o Isma, o Pipinho Exato Eu tô tentando contato com o Ismael O pessoal tá no ar ainda pra saber qual foi o resultado final La Jadence vencia O primeiro confronto mais importante, né Do ano, porque se prepara pra divisão de acesso agora Vai jogar uma competição que, ela é emblemática, né O time que cai, ele tenta retornar no primeiro ano Então, tomara que o La Jadence consiga retornar já Nessa temporada Porque quando você vai ficando, fica difícil No outro ano fica mais difícil O planejamento muda O patrocinador As pessoas que estão envolvidas já começam a broxar um pouquinho Em relação ao investimento que fazem no esporte regional Então é muito importante que dê tudo certo Tem que ser certeiro, tem que ser assertivo o La Jadence Na temporada pra tentar retornar pra primeira divisão Tava ganhando o jogo por um a zero do Avenida Que é um time também que faz um planejamento forte É uma competição bem legal que foi criada Pelos amigos da Rádio Gazeta lá de Santa Cruz E tem o Santa Cruz, o Avenida, o La Jadence e o Guarani de Venanço Então é um... Só clássico regional, né Exato, acho que é uma boa preparação, né Acho que o La Jadence faz uma preparação bem importante aí Antes do acesso Que começa lá no dia 5 contra o Glória de Vacaria em Vacaria Que é uma pedreira de arrancada Daqui a pouco eu quero saber a opinião do meu querido Moisés Eli Que é um cara que também não tem muitas papas na língua Ele fala realmente o que tem que falar E eu quero saber se o La Jadence sobe ou não Quero saber se ele é meio mandiná também Pra descobrir o que vai acontecer nessa temporada no La Jadence Outro convidado dessa noite Francis, seja bem-vindo ao Tá em Jogo Que bom que tu volta aqui pra falar dessa competição tão legal Falar, obviamente, tudo que tá organizando o Vale do Esporte Mas também pra falar especificamente do Só Pra Elas Ano passado, quando a gente falou sobre Tanto na época de divulgação como depois que aconteceu o evento Foi um evento que pra muitos Inclusive, te confesso, pra mim, já te falei isso antes Foi uma certa surpresa ter tantos inscritos Porque é uma competição só pra mulheres E lotou o município de Estrela Mais de 400 mulheres, meninas, enfim Participando no ano passado E agora tem de novo dia 5 de março Seja bem-vindo ao Tá em Jogo, Francis Obrigado, obrigado Marcos pelo convite A todos aí também, uma boa noite Isso, a gente veio já no ano passado Esse ano o Só Elas tá na terceira edição Então é um evento que tá se consolidando já em Estrela E já não fica mais restrito ao município Ele já tem uma abrangência estadual Ano passado tivemos 423 inscritas Número muito bom pra um evento somente voltado pra mulheres E é uma maneira de tá fazendo, digamos que uma homenagem às mulheres Dia 8 é o Dia da Mulher, em março O evento acontece no dia 5 de março Então é um evento bem bacana De incentivo a práticas e atividades físicas Incentivo aos cuidados da mulher Que tem todo ano E a gente tá na terceira edição esse ano As inscrições estão abertas Então é um evento bem bacana E que teve uma repercussão muito boa do ano passado pra esse A expectativa é grande pra esse ano Bom, a gente vai saber de todos esses detalhes da competição com o Francis E na verdade o Francis já veio aqui várias vezes O Moe também é meio sócio patrocinador aqui do programa E ele sim, ele tá debutando, tá estreando aqui no Tá em Jogo Nesse primeiro, nessa primeira edição de 2017 Todo mundo meio corado do verão ainda Quer dizer que tem apresentador aí de outro canal Enfim, todo mundo coradinho do verão Seja bem-vindo, que bom, Marco Que tu tá aqui pra falar de Avates Abrindo mais uma temporada Tenho certeza que vai ser, como o Moe falou A palavra ali, assertiva pro Lajadense Vai ser também pra Avates Porque, com certeza, vôleibol Quando se fala em vôleibol feminino Se lembra da Avates Seja bem-vindo ao Tá em Jogo Boa noite, Marquinhos Boa noite, amigos que presentam É um prazer estar debutando aqui hoje Como tu disse Já tinha visto o trabalho de vocês aqui E é uma honra estar aqui presente Falar um pouquinho do nosso trabalho Da Avates, Martin Luther Retornamos hoje Retornamos hoje com a apresentação para as atletas A apresentação para a imprensa E aí apresentamos o calendário A nossa metodologia de trabalho E hoje também já começou os treinamentos Começou a correria Aquela correria boa de sempre Para seguir nosso trabalho Como vem alguns anos acontecendo já Deixa eu já te perguntar Então, já que tu tá estreando Tá em Jogo Vou começar por ti Hoje a gente teve a abertura De uma temporada E que promete o quê Para esse ano? Porque a gente sabe que Avates, além de jogar Diversas competições estaduais Em diversas categorias Já ter tido um time adulto Que hoje não tá mais na ativa Mas mantém a base E são várias as faixas etárias Hoje a Avates também organiza Um campeonato muito grande Um campeonato internacional Que é reconhecido Pela Federação de Vôlei E que reúne também Muitas atletas O que vocês estão projetando Para esse ano? Tanto para essa competição? Ela acontece de novo Para estaduais? Hoje tu é o técnico do infantil, né? Isso Esse ano Desde o ano que vim Para a Estrela Região Em 2015 Trabalho com a categoria infantil O nosso festival Esse ano O Festival Internacional Cidade Estrela Vai para a 11ª edição Ano passado Como era a 10ª edição A gente pensava que ia ser O maior campeonato de todos Mas parece que esse ano De 2017 O evento vai superar As expectativas De equipes inscritas Equipes da Argentina Peru, Uruguai A procura tá grande Então esse festival A tendência é ser maior Ainda que do ano passado No passado teve 56 equipes Para a Estrela E região Naquelas datas Ali do Do de junho E esse ano A tendência é ser maior ainda Em relação às novidades Para esse 2017 Nós acrescentamos mais Um integrante Nessa comissão técnica O Alexandre Joanella O famoso Roca Ele estagiava conosco E esse ano Ele foi efetivado Como nosso preparador físico Então A gente tá conseguindo Direcionar melhor o trabalho Dividir melhor o trabalho Um dos objetivos É consolidar cada vez mais Essas pré-equipes Que é o único projeto Novo ali no estado Que tem pré-equipes Nós temos Então a competição Mirim infantil e infanto Já tava consolidado O pré-infantil E agora Cada vez mais Consolidar o pré-mirim E uma novidade Deste ano Que é o pré-infanto Nós trabalhávamos Com 15 gurias No infanto E esse ano Foi para 22 gurias Deixa eu aproveitar Essa tua fala Da pré-equipe O momento de estar Preparando elas Para ingressarem No momento mais competitivo Moe Isso talvez seja O sucesso De um projeto Ter uma continuidade Tão grande Porque uma coisa Que a gente discute aqui Em várias outras edições É a seguinte temática Por que os projetos No Vale do Taquari Não tem uma continuidade Quando atingem Um certo ápice Eles acabam Ou diminuem De potencial A própria Avatis Aconteceu isso Um ano Anos atrás Tinha um time adulto Que ganhava de todo mundo No estadual E aí Chegou um determinado momento Do projeto Não conseguiu mais Teve que dar uma recuada E ficar com a base O Bira Acabou adulto O Lajadense Estava jogando Copa do Brasil E teve que Hoje Estar numa segunda divisão Campeonato Gaúcho Quatro anos seguidos A Copa do Brasil E virou o rei de copas Muito bem Narrado por ti A gente teve Malaf Que jogou Liga Nacional Foi a revelação Do campeonato Com o Ed Show Dando lambreta No Falcão Falcão inclusive Falcão falou Que ia ser estagiário Da TV Univates Que deu uma vaga De comentarista Abração pro Falcão Com certeza ele não Tá vendo o programa Mas o Edson Arrebentou A Laf arrebentou E agora a Laf Entra num momento difícil Será que Esse tipo de De exemplo De continuar Mantendo uma base Forte É o que talvez Todos os nossos Esportistas Ou grupos Que vivem do esporte Precisassem Pra ter uma continuidade E não vir a acabar Em determinado momento É Eu acho que um grande Problema que a gente tem Não é só na nossa região Aqui no Vale do Taquarim Mas em todas A nível de estado E dá pra fazer uma comparação Também com o Brasil O esporte carece De lideranças A gente não tem mais Uma liderança positiva Seja no vôlei Futsal Futebol Handball Na ginástica Nós não temos Lideranças regionais mais O que que acontece Se você olhar Pra direção da Laf É a mesma Desde que foi fundada Não sou líder São abenegadas São pessoas que Colaboram Aquelas 10, 12 pessoas E fica Diferenciando o presidente Ora é o Moisés Ora é o Marcos Ora é o Francis Ora é o Fulano Cicrano Beltrano E fica mudando No Lajadense Acontece a mesma coisa Eu acho que a gente Deveria ter Daqui a pouco Alguém que Fosse mantenedor Do projeto E isso é complicado Porque é difícil Você daqui a pouco Jogar uma responsabilidade Pra Univats Ou joga responsabilidade Pra BRF Ou pras grandes empresas Aqui do Vale do Taquari Pra ajudar nos projetos E tentar subsidiar Todo o valor Isso é muito difícil De ser administrado Aconteceu isso com o Bira Nós tínhamos duas Ou três pessoas No Bira Que era o Valmoro E o X No Lajadense A mesma coisa O Lajadense Chegou a fechar E não fechou antes Porque existiam Outros abnegados Então o Lajadense Chegou a fechar Reabriu Voltou pra primeira divisão E assim vai Eu acho que no vôlei Aqui no vôlei Da nossa região O vôlei ainda Não é um esporte Que seja Tão profissional Mas se trabalha A base Como profissional Eu acho que A grande tarefa De quem trabalha No vôlei hoje Sobretudo Com a garotada É tornar o cara Um atleta Competitivo Porque ele vai ter que jogar Ele vai ter que ser Um bom atleta E competitivo O que eu vejo hoje Que se faz muito na base O atleta Ele precisa ganhar A todo custo Não é assim que funciona Ele vai ter que jogar Pra ganhar As vezes A gente vê isso Na dupla Grenal Os caras ganhavam Um jogo Do Lajadense Ou do Estrela Ou do Canoas A qualquer custo Passa pela arbitragem Passa por isso Passa por aquilo Lá na frente A dupla Grenal Não vai colher o fruto Por quê? Porque o cara Não era tão bom Quanto parecia Então acho que é isso Que tem que acontecer No esporte Hoje quando a gente Fala da base Que é um trabalho Que Estrela está fazendo Está fazendo muito bem Tanto que a gente Vê sempre o time Chegar nas finais E ganhar títulos Acho que isso É o mais importante Agora em relação ainda Voltando aos projetos Que ora iniciam Tem uma continuidade Param ou até fecham Esse é um problema Que eu acho que Começa pela liderança Começa pela falta De líderes Na nossa região Não é um problema Só nosso Marcos Isso acontece E a nossa região Não é tão grande Nós temos uma fama De ser grande Mas não é grande É que às vezes A gente começa a pensar Lajeado Lajeado Daqui a pouco Pensa estrela Estrela Mas não pensa O Vale do Taquari Que na verdade Sempre foi por exemplo O sonho do Lajadense Que o torcedor Viesse do Vale do Taquari E que é algo Que às vezes É difícil também Tu colocar a cultura De determinado esporte Meio que Na cabeça do torcedor E dizer para ele Não torce para a dupla Grenal E vem torcer para o Lajadense Apesar de talvez Para muitos Ser o certo É o que acontece Tinha uma rivalidade Muito grande Com estrela Com encantado Outras equipes Por exemplo Guaporé Chegou a ter time também O próprio Guarani e Venâncio É Guarani e Venâncio É perto Então eram muitas equipes E não tinha espaço Para todo mundo E as empresas fortes Acabavam investindo Em praticamente Todos os times As empresas mais fortes Aqui da região E daí não tem jeito Falta patrocínio Falta dinheiro E acaba polarizando Em poucos Continua o Lajadense O Guarani voltou agora Acho que deve estar fechando Aí três, quatro anos Que o Guarani retornou O Estrela está fechado O Encantado está fechado O Santa Cruz e o Avenida Nas últimas temporadas Capenga Eram projetos fortíssimos Santa Cruz praticamente fechou É muito forte O Santa Cruz agora retornando No acesso de novo Então acho que isso é importante Mas carece também De profissionalizar o negócio Enquanto que não profissionalizar Completamente Não vai decolar Infelizmente é isso O cara que investe hoje No esporte Ele precisa de retorno Ele precisa de retorno Se ele não tiver retorno No segundo No terceiro ano Ele não vai abraçar A causa mais Se tinha muito A questão da ajuda Marcos Tu ajudava né Ah vou ajudar O projeto tal O projeto de estrela Vou ajudar Opa qual o retorno Que eu estou tendo No projeto É do vôlei É do futsal É do futebol Então tem muito disso né Mas eu acho que tudo Começa pela base Quando você tem um projeto De base bom Projeto de base forte Que envolve O garoto A família Amigos Parentes Eu acho que daí A conotação é outra né Acaba tendo envolvimento maior A gente abre o intervalo Quando voltar Eu volto justamente Falando de base de vôleibol Falo sobre o Só Pra Elas Também vai entender Como é que pode te escrever Até porque as inscrições Já estão acontecendo aí Já tem muita gente Inscrita nesse evento Que promete Mobilizar novamente A cidade de estrela No dia 5 de março É depois do intervalo Não sai daí Voltando No segundo bloco Do Taí Jogo ao Vivo Pela TV Univates Canal 15 da NET De Lajeado Sinal Digital Que beleza hein A gente também pode ser acompanhado Pelo nosso querido Facebook.com Barra TV Univates Lá tu consegue ver Todas as informações Todos os detalhes Da nossa programação Tem também Se tu perdeu Alguma edição Talvez até de 2016 2015 2014 Tem tantos programas Que eu nem me lembro mais O amor Acho que é Enfim Cinco tem né Com cinco anos Aí já enfim Tu acessa lá Youtube.com Barra TV Univates Nosso querido Ivan Bergman Tá abastecendo Aquilo lá Tá uma loucura Então tu acessa lá E pode assistir Qualquer outro programa Das edições passadas Pode até ver Como é que foi O Só Pra Elas Por exemplo De 2016 E daí te inscrever Pra esse Porque esse ano As inscrições estão abertas E o France tem os detalhes Porque tem premiação Rolando a partir de agora Nos canais de interatividade De vocês É isso? Isso Marcos O evento Terceira Só Elas Então terceira edição Esse ano É organizado pelo Vale do Esporte E pela Prefeitura Municipal De Estrela As inscrições então Estão abertas A gente agora Tem inscrições No segundo lote O primeiro lote Então teve um valor Com desconto maior As inscrições estão Pra corrida E corrida cangu Estão em 60 reais Por pessoa E a inscrição Pra caminhada 40 reais Então já explica Pessoal Corrida cangu É o Né? O Aquela botinha Com mola O pulinho Que tem Que vai pulando Vai correndo e pulando Que beleza Esse é o cangu Ano passado Foi a novidade do evento A prova de cangu Quantos tinham? Tu lembra? Tivemos 86 inscritas De cangu Então É uma A gente Tem uma prática Aqui Digamos que Limitada Mas na região metropolitana E serra Tem uma prática Já muito maior Inclusive de grupos E academias Que só fazem aula De cangu Então Já tem uma prática Muito maior E tem grupos Que vem de lá Tem grupos De um mesmo grupo Acessoria De mais de 30 gurias Que vem Então inclusive Tem uma premiação geral Para o maior grupo De corrida Com cangu Bom A gente tem então Essas três modalidades A corrida normal Vai ter 5 quilômetros O percurso Temos a corrida cangu Que é um percurso Reduzido Então de 3 quilômetros E a caminhada também Que é de 3 quilômetros O bacana desse evento Desse ano No evento Que vai ser no dia 5 de março É que ele vai estar integrado A um outro evento Da Prefeitura Municipal de Estrela Do Multimulhar Que também é voltada A Liga Feminina de Combate ao Câncer Inclusive A Liga É a parceira do evento Já em todas as edições E 2 reais de cada inscrição Serão revertidos para a Liga Então quem Vai estar fazendo A sua inscrição Lá no valedosport.com.br Vai ter uma série de eventos Para se cadastrar Vai fazer a sua inscrição Vai escolher lá O terceiro Só elas Uma inscrição De 2 minutos É rapidinho Vai gerar o boleto Já paga no outro dia Já recebe confirmação Tudo muito automatizado A parceira Então A Liga de Combate ao Câncer Vai estar recebendo Esses 2 reais por inscrição Ano passado A gente já teve Aí a gente conseguiu Arrecadar Não me lembro exatamente Mas se não me engano 718 reais Que foram Para a Liga Então esse ano A gente acredita Que vai ter Uma repercussão maior Bom Nesse evento No dia do evento Alguma largada Vai ser na escadaria Que é um ponto turístico Da cidade de Estrela Mas não a escadaria Para baixo Só o ponto de referência A escadaria Então a escadaria Ela tem Um local plano Que é um ponto turístico De Estrela E a prefeitura Tem feito muitos eventos Por lá E aí a gente vai ter Tem a largada Ali junto com o evento Multimulher Que é um evento Então tem várias entidades Do município de Estrela Envolvidas Inclusive a Liga de Combate ao Câncer Vai ter além da prova E algumas atividades lá Que agregam ao evento Todo esse outro evento Paralelo do Multimulher Então tem feira Vai ter banda tocando E tudo ali na beirada Na escadaria Com o Rio Taquaria ao fundo Muito legal Isso é louvável De certo ponto de vista Porque a gente critica Muitas vezes o poder público Independente de partido A, B, C Só que tem que se tirar O chapéu para a Estrela Em termos de desenvolvimento Do esporte É uma cidade que tem Tantos projetos Hoje a Ismel tem o que? Deve ter uns Mais de, com certeza Mais de 15 projetos Deve ter E aí tem projetos Voltados para Contraturno Escolar Que envolve Capoeira, basquete Voleibol, corrida Rugby E é uma cidade Que movimenta muito A criançada Tem a própria Avates Que tem parceria Com a prefeitura Do município Tem realmente espaço Para aquelas crianças Que querem praticar esporte Isso é tão legal Tu ter a possibilidade Daqui a pouco Na tua cidade De fazer o que tu quer Tem o bicicross Tem tanto esporte Diferente Que tu tem a possibilidade De estar desenvolvendo Aquela atividade O Moisés Foi um nadador Monstruoso Que teve na nossa região A piscina da Univates É o local Onde ele se criou Realmente No futebol Nem se fala Mas tu poderia ter Tido possibilidades Em outros esportes Se tivesse Participado lá na Ismel A gente não pode esquecer Da canoagem Também Canoagem Estrela É muito forte Sensacional Além do vôlei E Estrela Eu acho que ela tem E para complementar A canoagem Em diversas modalidades Exato Tem de velocidade Tem de acrobacias Com chiquinho Lá Enfim É muito legal A gente não pode esquecer Do parque Tem Estrela Eu acho que é bem legal Aquele lugar Era uma parte privilegiada Da cidade Então movimenta muita gente Já é um incentivo a mais Para o esporte O Marcos Terminou o Lajadense O Lajadense ganhou o jogo Por 1 a 0 Venceu a Avenida Em Santa Cruz Gol do Ariel Que é um garoto ainda É bem jovem O destaque do jogo Foi o Dantas E o Marquinho Que é da casa também Girou bastante Pelo interior O Lajadense vence Eu acho que é bom Começar ganhando Quando você começa Uma temporada Começa ganhando Eu acho que é bem importante Vencer o Avenida lá Tem uma vantagem O jogo da volta agora Na próxima quinta-feira Se empatar o jogo Por exemplo Já está na final da competição Sendo que amanhã Joga Santa Cruz E Guarani Exatamente E a final é nos Plátanos A final Se o time do Avenida Chegar na final A final é nos Eucaliptos Ela vai ser no estádio Do Avenida Se o Lajadense Chegar na final Por exemplo Com o Santa Cruz Daí é no campo Do Santa Cruz Então é Mais ou menos por aí Mas não seria Meio incoerente Jogar a decisão Da competição O time na casa do rival Contra um outro time Exatamente Mas uma pena Eu acho que daqui a pouco Poderia até ser aqui Enlajado Mas como o patrocinador Da competição É de Santa Cruz Se privilegiou A jogar a final Também lá Claro Justo até pela organização Do evento Exatamente Mas sai de parabéns Eu acho que é bem legal Essa iniciativa De fazer esse evento Não vamos longe Mas se a gente analisar Que a LAF Quando jogou Uma Copa dos Vales Jogava a Copa dos Vales Aqui E conseguia entrar bem Depois na competição Oficial Como o Campeonato Gaúcho Liga Nacional Tinha outro ânimo Talvez seguindo essa lógica O Lajadense Fazendo um quadrangular Contra adversários diretos E se preparando Para uma divisão de acesso Pode ser uma grande oportunidade De entrar Já arrebentando na competição O que que acontece O amistoso Ele pode servir Para muita coisa E ele pode servir Para mascarar também Algum tipo de defecção Que a equipe tem Agora quando você Realiza amistosos Contra o Guarani Contra o Santa Cruz Contra o Avenida Eu acho que a chance Mais do Elifel Com as meninas De tudo Você não tem noção É um multi-atleta Aqui da TV Quando a gente voltar É para falar com o Marco E entender mais Sobre a VATS E o que vem por aí Vamos sair daí Daqui a pouco tem mais Está em jogo E beleza Começamos com tudo Em 2017 Vamos saber Como é que está a VATS O Nando Meu querido Fernandinho Schmitz Como o Pipe Costuma dizer O goleador Do amor da TV Vai alugar aí As imagens Da apresentação Hoje da VATS Aí o meu querido Herivelto Marques Esteve lá Gravando Só cena fantástica Que o cara também Não perde tempo Marco me diz Como é que foi Esse momento aqui Reunir essas meninas De novo Mais uma temporada Ter a certeza De um grupo Que busca Títulos Como o Mãe comentou Um grupo que É base Mas que realmente Quer vencer E vocês manterem A hegemonia Do voleibol O que deu Para anotar Desse grupo Que está vindo Em 2017 E o que vocês Estão almejando Em termos de competição Bom Hoje foi a apresentação São em torno De 80 atletas Nas equipes De competição Fora nossas Parcerias Com a prefeitura De estrela As escolas esportivas Univates Só em estrela Nos trabalhos sociais Nós temos 400 meninas Jogando voleibol E mais as escolas Univates Aqui na região Nas imagens O nosso presidente Rodrigo Roder Bom O Rodrigo Roder Começou hoje Enaltecendo Nossos resultados De 2016 Nós fizemos Uma transição As atletas de fora Ano passado Elas moravam na escola E ano passado Nós conseguimos Alugamos Três apartamentos Onde elas residem Então conseguimos Ter as atletas de fora Nesses três apartamentos Melhor a qualidade delas A privacidade E tudo mais E depois Ele trouxe os resultados Também Que ano passado Aconteceu algo inédito Para o interior Do voleibol Que foi a tríplice coroa Nós conseguimos O mirim infantil Infanto Ser campeão estadual Já tinha acontecido isso Nos anos 80 Com a Solgipe Grêmio Náutico União Mas no interior Foi a primeira vez E como também O brasileiro escolar Que foi inédito Para nós Ganhar um brasileiro escolar Dos Jogos da Juventude E do Comitê Olímpico Brasileiro Primeira divisão Então foi algo Jogos inclusive transmitidos Pelo Globo Esporte E isso Derrotamos na final Uma escola do Rio de Janeiro Tradicional Então foi um marco Para a nossa história Detalhe que tu chama Atenção Que quem venceu Esses mesmos títulos Que a VATS conquistou No ano passado Sujipa e Grêmio Náutico União Dois clubes E hoje a VATS Consegue fazer isso Tendo a estrutura Que obviamente É reconhecida E é grande Mas dentro De uma escola Mas aí que está Acho que é um dos diferenciais Da base Como nós estávamos falando antes Marquinhos De estrutura De pilares Então tu tem um projeto social Com crianças Oportunizando Para elas Vivenciar o voleibol E aí depois Tu tem uma escola Por trás Com ensino de qualidade Então tudo isso Vai somando Com bons profissionais Nós trabalhamos lá Com o Senão por trás Com o Rodrigo Coordenando Ele na categoria Infanto Eu na categoria Infantil O Marlon Na categoria Mirim E coordenando Os três apartamentos Das meninas Esse aí está pirando E mais a Bárbara A Bárbara Com as pequenas Lá do Mini Que a Bárbara Que é ex-atleta Inclusive da Univato Savat Sim, sim A Bárbara foi atleta E agora está Em outra função Então esses pilares Vão somando Para ter uma categoria De base Uma referência Ontem desembarcou A menina de São Caetano Nos procurando Está em estrela Já morando lá Então atletas De outros estados Vem nos procurar Já para ver A excelência do trabalho E isso é legal né Marco Que a Avat Apesar de não ter Mas o time adulto Mãe também Que a gente estava comentando Continua sendo Um polo exportador De atletas Porque hoje a gente tem Amanda né Filha do Senão Jogando aí Em alto nível Tiveram N atletas Que saíram da Avat E foram disputar A Liga Nacional né Ou seja Se hoje Não existe um time adulto Na região Mesmo assim O nome E o trabalho Desenvolvido Em estrela Está sendo reconhecido Nessas outras equipes né Nossas atletas Por exemplo Esse ano 2016 Nós tínhamos Três gurias Estourando a idade né As três foram encaminhadas Uma para o São Caetano Duas para o João Inville No outro ano Eram sete meninos Estourando a idade Todas foram encaminhadas Né Então Claro que tem A gente almeja ainda Voltar com um projeto Paralelo Ao da base O adulto né Para um não prejudicar O outro Não ter recursos Separados Comissões Separadas Para manter a base Que está dando certo E criar um adulto Mas É difícil Como vocês falaram antes É difícil Ter o adulto Que o investimento É alto O retorno Talvez para as empresas Não seja ainda Como elas querem né Mas A hora que Eu acho que Nós estamos engatinhando De novo Para retomar O adulto aqui E o trabalho De base Está sendo bem feito né Então Está sendo construído O trabalho Eu não sei Como é que tu está vendo Eu acho que O voleibol Do estado Ele está ressurgindo De novo Acho que sobretudo Pelo trabalho Do Paulão né Que é quase Que o embaixador Aqui do esporte Regional Tem alguém Que está pensando Mais fortemente O voleibol A nível de estado Alguém ligado A federação Alguém ligado As entidades Mais importantes Que movimentam O voleibol No estado Tem alguém Que está puxando A frente Está puxando o carro Como tu disse Mesmo antes Tem a questão Das lideranças né São lideranças isoladas De abnegados Aí tem o Paulão Ali em Bento Resgatando o projeto De Bento Tem o Canoas O Passfundo O Passfundo O Carlos Simino Nosso presidente Da federação gaúcha Está sempre lá em contato Com a confederação brasileira Então são líderes isolados Aqui em Estrela Líder isolado Aquelas lideranças isoladas Que trabalham muito bem E aí surgem Os trabalhos bem feitos Mas a estrutura Do voleibol Para sair da base Para o adulto Eu acho que As mesmas dificuldades Do futebol Do futsal É tudo mais ou menos Parecido né O próprio Carlos Simino Se eu não me engano Há anos atrás Teve aqui no Taio Jogo Ele era árbitro de voleibol né Exato O Simino né Sim sim Árbitro internacional E o Simino O Simino como também É uma das referências Que tu comentou E em Passfundo A gente tem também O ex-atleta da seleção brasileira De vôlei Que está lá Meio que dando um suporte Mas lá tem o Giba né Também que é outro técnico Da categoria de base Que também puxa A frente do voleibol E tem um outro cara Que às vezes esquece de falar Que é o nosso querido Juca Klein né Também Que não deixa nunca De estar na volta do voleibol Ele hoje está na organização Do festival internacional De estrela né Isso isso O Juca quando ele Trabalhava Em seleção brasileira Trabalhava com estrela Seleção brasileira Nessas categorias de base ali né E aí o Juca tem toda a família Dele em Novo Hamburgo E estava sobrecarregado Com as funções né Aí tanto que eu vim Para o lugar dele Ali na 2015 E o Juca a função dele agora É na função de coordenar O nosso festival né Que é um evento E ele coordena o nosso festival E o Juca trabalha hoje Na ginástica Além da categoria Da seleção brasileira Categoria de base E trabalha na sociedade ginástica Lá em Novo Hamburgo Francis Vocês tem uma expectativa Obviamente E todo mundo tem a expectativa De sempre melhorar o evento né E tu comentou Da questão Do que vocês estão Tentando desenvolver E evoluir Para esse ano Daqui a pouco Está atingindo até uma meta De talvez 500 inscritos né Que obviamente são números Mas que sempre se busca Atingir algo melhor Para aquelas mulheres Que tem interesse Na competição Ou que daqui a pouco Não são Da questão De competir Por buscar medalha Mas querem o lazer É um momento De integração né Também Acho que só para elas Ele veio para ser Uma homenagem Para a mulher né Acho que quando vocês Organizaram junto com a Prefeitura de Estrela Era pensando justamente Em ter mais um momento Para a mulherada Conseguir se integrar né Verdade O evento ele existe Em função disso Em função do dia da mulher E como uma forma De prestar uma homenagem Às mulheres né Existe já No outubro rosa Campanhas grandes né No dia da mulher também Então a ideia é Que se tenha uma outra etapa Em outubro No dia primeiro Então mais relacionado Ao outubro rosa São dois momentos Um em cada semestre Para estar incentivando As mulheres a praticar Uma atividade física A gente sabe que Esse trabalho preventivo Ele vai muito além E é muito eficiente E eficaz Seja no combate A alguma doença Que venha a se instalar Ali na frente Enfim É um trabalho preventivo né E vale destacar sim A Prefeitura Municipal de Estrela Através do secretário Júlio Saldanha Da Esmel Faz um trabalho excelente É sempre foi nosso parceiro né A ideia surgiu Entre o Vale do Esporte E Esmel E a gente já está Na terceira edição A Estrela Tem um trabalho fantástico Na área do esporte Então merece esse destaque Enfatizando então Quem tem interesse Em fazer a inscrição Quer cuidar dessa saúde Quer praticar uma atividade Enfim Quer participar do evento Vale do Esporte .com.br Esse é o canal Lá para estar acessando Tem um evento no Face Com mais informações Valores Tem tudo lá dentro A gente está lançando E lançou agora Aqui em primeira mão Há pouquinho no evento No Face Que está lá Terceira só elas Uma promoção Para quem se inscrever Até o próximo sábado Então a mulherada Que quisesse se inscrever Não fez sua inscrição Quem quiser Fizesse uma inscrição Até o sábado Está concorrendo a uma cesta No kit da Minha Alimentos Então bem bacana A gente está fazendo Uma série de ações Já teve uma ação Das 200 primeiras inscritas Já atrapassou Essas 200 inscritas Então tem mais uma ação Agora recém lançada Uma outra ação Que vai estar sendo lançada Ainda na semana A escolha da camiseta Do evento Vai ser uma interação Com o público O público vai escolher Vão ser três opções E o público vai estar escolhendo Através do canal do Facebook Então a camiseta Que vai ser escolhida Para o evento É uma maneira De estar interagindo E fica o convite Para todos Que quiserem participar Então inscrições Aberas Até dia 26 de fevereiro Até lá Dá para fazer a inscrição Antes do carnaval É, até o carnaval Depois vai para o carnaval E volta ao evento Mãe, como esses eventos De corrida, caminhada Também estão crescendo Na região Aliás, na próxima semana Já está confirmado Aqui o organizador Do Vale Ciclismo Que é uma competição Daí que vai acontecer Em função da bike Como esses eventos De bicicleta, caminhada Eventos que buscam Como o Franz comentou A questão da saúde preventiva Do aprender a se cuidar A estar bem disposto A praticar um esporte Para buscar realmente O bem-estar O lazer Como isso está crescendo Cada vez mais Obviamente que é Uma mobilização nacional Mas o Vale do Taquari Entendeu isso, né? É, e a gente está Numa posição privilegiada A nossa região É muito boa Ela está muito próxima Da capital Então, pessoas de fora Participam também O apelo Pró-saúde É muito grande, né? É um apelo muito grande No mundo globalizado Hoje todo mundo fala De saúde Todo mundo fala de esporte É caminhada É corrida Qualquer tipo de prática O ciclismo está crescendo muito A gente nota aqui Enlajado, né? Várias cidades já Com ciclovia Então, eu acho que é bem legal Mas eu estou muito curioso Para saber se eu conseguiria Ficar em cima do cangu Cangu, é isso? É, cangu de angu Não seja por isso Isso aí é só a gente conseguir Um cangu Pegar uma ceninha E tu sabe que aqui A gente resolve, né? Eu quero ver o Mário Jogar vôlei no cangu É, mas eu vou dizer Tem que subir a rede Mas eu vou te dizer Que talvez fosse uma boa chance De eu conseguir bloquear alguém Usando cangu Porque senão Não chega nem na metade Mas eu queria ver a queda Daí Ah, não A queda ia ser ridícula Ia ser ridícula Tem que ter equilíbrio Mas na verdade Se a gente for analisar É um movimento Que vem crescendo Mas competições organizadas Para isso Faz o que? Dois, três anos, Francis Que a gente tem Aqui na região do Vale Itacoari É mais forte Porque a gente pode ver É a terceira edição Do Só Pra Elas Terceira edição Vale Ciclismo Acho que é a primeira Segunda edição também Tem aqueles eventos noturnos Que estão acontecendo Que é bacana Tentar com uma outra proposta Mas são eventos Que estão recém iniciando Mas já tem muita gente escrito E isso que chama atenção É legal Eu comecei o programa Falando que O ano passado Me surpreendeu O número de pessoas escritas Porque realmente Tu imaginar que A Cidade Estrela Vai receber 500 mulheres Para correr, caminhar E correr de cango Jump Até dois, três anos atrás Você dizia Não, não vai acontecer E agora Se tornou uma realidade E está se consolidando Né, Francis? Se consolidando Eu digo assim A corrida e caminhada Especialmente a corrida Ela tem crescido muito Porque é um esporte individual Hoje eu também trabalho Fora do Vale do Esporte Com esportes E modalidades coletivas E é cada vez mais difícil Conseguir mobilizar um grupo Alguém precisa puxar a frente Está todo mundo na correria Conseguir puxar a frente Mobilizar as pessoas É muita concorrência Muitos jogos É clubes Entidades Enfim, muitas ações Ao mesmo tempo Então o esporte individual É um evento A corrida é bacana de lá É um evento muito positivo Todo mundo alegre Faceiro E eles não concorrem Com o outro Eles concorrem com o seu tempo Isso é que é o mais bacana Ele tem lá O seu chip Ele quer baixar o seu tempo Se ele ficar em segundo Terceiro, beleza Tem aquela concorrência natural A competitividade natural Mas é um evento Que a maioria vai lá Para fazer uma atividade em grupo Mas ao mesmo tempo É uma prática individual Se eu quiser caminhar e correr Na quadra onde eu moro Eu posso Eu sou assim Eu corro sozinho E chego em segundo É um troço impressionante Então é muito fácil A prática é muito popular É de fácil acesso E não é muito seleto A gente sabe que o futebol hoje A pessoa que hoje está sedentária Ela pode caminhar Tem espaço para todo mundo Tem espaço para todo mundo Tu pega o cara que não tem muita altura O cara já não vai jogar basquete O voleibol vai ficar mais difícil Pode até gostar Mas vai ser uma dificuldade O cara joga futebol Mas já é daqueles meio durão Tipo o Elivelto Marcos Já não joga Mas a corrida e a caminhada Só depende do cara ir lá E ter uma vontade E também é barato, né mãe? Muito barato Tu cuida da sua saúde com pouco Um telizinho que não estoure O teu joelho e tal Uma camiseta que fique meio Fortão e Taca-lhe pau Nem me fale machucar o joelho Porque eu já machuquei o joelho Então é ruim, né? Sempre que alguém fala em joelho Me dá um calafrio Já dói Agora Eu caminho com meus cachorros É uma coisa simplória, né? Tu sai pra caminhar Caminha com a cachorrada Eu saio pra caminhar com três cachorros Sempre, né? Mas querendo ou não Tu está Tu está te visitando Estou me movimentando É isso que a gente estava falando O cara está em atividade Se manter ativo, né? Tu está sempre buscando alguma coisa Nem se é pra melhorar a batida do coração, né? É verdade É Tu oi da cachorrada, né? É, oi da cachorrada Mas eu penso em mim também, né? Pô, vou dar uma caminhadinha Estou muito relaxado Estrela no passado Teve o cão minhada Cão minhada? É As pessoas e seus cachorros Então é uma nova modalidade agora também, né? Ai, mãe, o que tu acha? É, boa Boa O cachorro tem que ser mais treinado, né? Se ele puxa muito Os meus, eles até Eles seguem uma linha Quando eles veem o outro cachorro Já complica Dado problema Mas eles vão Eles têm uma balada boa Agora, Marcos Eu acho que um evento Que era bem importante aqui na região E que eu noto que não foi mais organizado Era a nossa rústica, né? Rústica de Natal É Mas existe uma certa expectativa de voltar esse ano Uma nova gestão também do município Existem conversas já De estar fazendo, inclusive, uma outra E no final do ano, sim Um evento tradicional, noturno, né? Que trazia muita gestão natural pra lajeado E eu sei Eu sei que seria muito mais complicado de organizar Agora, você sair um ano de lajeado E correr até Estrela E no outro ano sair de Estrela Correr até lajeado Seria importante Daqui a pouco unir Eu sei que é mais complicado Vai ter que fechar uma parte da BR-386 Agora, seria um charme, né? Tu sai de uma cidade Corre até a outra No outro ano faz o inverso E vou te dizer que chama atenção Porque pessoas de outras regiões Como o Marco mesmo Que é da região de Santiago, né? Santa Maria Uma cidade pra outra é muito distante Então, mas como é que o cara consegue correr De uma cidade e chegar em outra? É tão rápido, né? Enfim Tá encerrado, mas o bloco do Taio Jô Quando eu voltar É o último E é pra gente saber também Detalhes do que deve acontecer Com a lajeado esse ano Que meu querido Moisés Eli Conheci também como Pai Diná Do Grupo Independente Daqui a pouco, depois do intervalo Voltamos Quarto e último bloco Dessa primeira edição do Taio Jô Jogo de 2017 A gente que volta corado do verão Já vai te dar o recadinho Especial Pra quem tá interessado Em jogar voleibol As meninas que querem Integrar o time Da Avates Esse é um baita De um recado Conheço várias meninas Que já disseram Que queriam jogar voleibol E não sabiam como, né? Então tá aqui a oportunidade Marco, tem peneira da Avates em vista? Bom, Marquinhos, né? A peneira é a primeira porta Tá ali pra menina Poder integrar o nosso grupo, né? Dia 11 de março agora Nossa tradicional peneira Ela ocorre ali no ginásio Do Martin Luther mesmo 11 de março É um sábado de manhã Às nove e meia da manhã A inscrição é feita lá na hora A menina só tem que Aparecer lá com vontade Uma roupinha esportiva E aí que nós vamos fazer Um trabalhinho legal Pra ela se sentir bem É pra meninas entre 2001 e 2005, né? De 16 a 12 anos de idade Então tá aberta a nossa peneira lá Quando o cara ouve isso O cara vê que tá velho, né, mãe? Pois é A partir de 2001, meu Deus O que eu fiquei mais impressionado antes São 400 meninas, é isso? Isso, no projeto social Em parceria com a prefeitura da Estrela Esmel, né? Fora as meninas de treinamento E das outras escolinhas Que nós temos parcerias em outras cidades É um número bem grande, né? É muita gente E às vezes, ô Marcos A gente fica em meio a duas ou três mulheres, né? Tu imagina tu ficar No meio de tanta mulher assim, né? Esses caras aí, eu não te conto, né? Eu trabalho com as de 14, 15 anos Adolescência, né? Mas eu vou te dizer, Marco Essa questão da peneira que tu comentava Da VATS é sensacional Porque dali várias meninas surgem Pra uma pré-equipe E depois pra uma equipe Porque a região do Vale Itacoari Tem uma certa genética, né? Se é que dá pra gente levar pra esse lado Uma estatura de meninas Que é favorável pro vôleibol A gente vê várias meninas Que integraram Integram o time da VATS Que são muito altas Que tem um biotipo propício pro vôleibol, né? Então, esse momento de peneira Daqui a pouco é tu achar uma menina Que não tem uma habilidade tão desenvolvida Mas que nesse primeiro contato Que vai bater uma bola E você diz, ó Essa aqui Tem um certo tino pra coisa E aí tu já consegue puxar E pode ser um novo talento, né? Sim A menina não precisa saber jogar Ela tem que ter um pouquinho de vontade E se tiver um biotipo, né? Ajuda Pro vôleibol Ajuda bastante O resto, dente A gente dá um jeito lá Pra trabalhar essa menina E lapidar esse talento Que pode surgir aí, né? Dia 11 de março 9h30 da manhã No Colégio Martin Luther Pelo ginásio Isso aí Lá no ginásio da escola Lá no Itisnel Na ginásio da prefeitura 9h30 da manhã Dia 11 de março Não precisa nem fazer inscrição antes Se quiser E pode ligar pro Martin Luther Lá Falar com o Senão Com a galera toda Senão tem de ligação A cobrar também Depois eu passo o celular dele É um negócio tranquilo Daí tu faz tua inscrição E aparece lá Faz na hora a inscrição E pode, com certeza Tá buscando esse grupo Que mantém a hegemonia do vôleibol Feminino no estado Mãe, me diz uma coisa Opa Só uma pergunta Treina todo dia no time? Depende da categoria, né? A categoria sub-17 Elas tem treino com bola Quatro vezes por semana E mais os treinos físicos, né? Então Vai subindo a categoria A dificuldade O número de horas de treinamento Vai aumentando Claro Porque estudam também, né? Claro, claro Tudo respeitando o horário Da escola delas, né? As meninas do sub-17 E é aí que a gente diferencia, né? O atleta que é o atleta amador Daquele que vai ser um atleta profissional O que ele consegue suportar Ao longo da trajetória De categoria de base, né? Pra quem é treinador Como é o caso do Marco Aqui vai notar nos... Sei lá Acho que na primeira semana Já sabe Olha, essa moça aqui Tem chance de... De seguir carreira De ser um atleta profissional Então acho que nota logo, né? Tem o feeling Tem o... O tino pra coisa Oi O mundo do futebol Uma divisão de acesso Que tem times tradicionais Inter de Santa Maria Que tem Glória Que tem Lajadense Que tem Pelotas Que tem... Esportivo de Bento É um time mais tradicional Do que o outro, né? Exato Avenida Guarani Times de rivalidade geográfica Com Lajadense também Lajadense sobe esse ano Com as duas vagas? Se hoje tivesse o campeonato Começando e já terminando? Não, acho que hoje não Acho que hoje o Lajadense não subiria Tem uma coisa que ela... Que a gente tem que colocar na balança Por exemplo O esportivo faz um investimento bem alto O esportivo de Bento É um dos times que está investindo muito O Glória de Vacaria Pela estrutura que tem E pelo investimento que tem Ele larga na frente Na comparação com todos os outros Não, onde está o Luiz Fernando? Exato Está o Honecker lá fazendo um trabalho O que que acontece? O Glória já sai com um montante altíssimo no bolso Foi o que aconteceu com o Caxias Na divisão de acesso do ano passado Ele tem um valor garantido Ah, eu tenho um milhão e meio Para tentar voltar para a primeira divisão Isso é muito dinheiro É muita grana Já tem uma estrutura boa Então A posição geográfica não é tão boa Agora é um time que vai lutar Sem dúvida alguma para retornar Tanto é que o projeto Ele é praticamente idêntico Ao projeto que há dois anos atrás subiu Eles vão seguir a mesma linha de trabalho Então tem Tem Todo um processo formatado Para tentar retornar Tem um direcionamento que já sabe Qual a linha de trabalho, né? Agora A gente tem que colocar na balança Pelotas É sempre um time que entra Para brigar Para retornar à primeira divisão O Aymoré É um time que Estava com muita dificuldade Mas as informações que a gente tem agora É que ele tem arrumado patrocinadores Aos 48 do segundo tempo Então é um time que também Já tem um valor interessante Para tentar retornar O São Luís de Juiz O São Luís é um time que Está equalizado financeiramente Há uns quatro anos atrás Fez um campeonato gaúcho Fascinante com o Paulo Porto, né? E disputou Disputou um turno com o Inter Disputou um turno com o Inter A final da competição Essas equipes Eu acho que estão um pouquinho Na frente do Lajadense Só que o Lajadense Tem uma característica O Lajadense nos passa Sempre uma impressão errada Do que ele pode promover Em meio à competição Quando o Lajadense subiu Quando o Lajadense voltou Para a primeira divisão Ele tinha um time Que lá no início A gente pensava Poxa, esse time aqui Não vai passar da primeira fase E ele foi se ajustando Em meio à competição E subiu Tem muita gente Que não entende como Mas subiu E jogando bem Jogando bem Tu acompanhaste Toda a trajetória Do Lajadense Eu confio nisso Esse ano Acho que o Lajadense Tem uma boa estrutura Tem um bom estádio Um bom gramado Uma boa condição Para o jogador É bom de morar em Lajado O jogador se sente à vontade Jogando aqui Na nossa cidade Quantos ficam, né? É Depois que até acabam carreira Ou que daqui a pouco Não estão mais no esporte Mas ficam aqui Porque gostam, né? Porque realmente Sentem a questão familiar A questão de ser uma cidade acolhedora É É uma cidade que ela abraça Ela abraça o jogador De uma forma positiva Não no estádio Mas sim na hora de receber De tratar o cara bem O jogador tem Ele recebe carinho Aqui na nossa região Ele é bem acarinhado Então acho que isso é um ponto positivo E eu acho que uma coisa Que é boa O Lajadense tem pessoas sérias Lidando com o futebol Que é o Tales Que é o Everton A família Jovanella Outras pessoas Que ficam por trás Trabalhando lá no Lajadense Eu gosto muito do Rodrigo Acho que o Bandeira É um bom treinador É uma dessas figuras aí Que faz um trabalho Com energia Eu gostei da apresentação dele Ele disse, olha, pra quem me conhece Legal, pra quem não me conhece É rapidinho, vão me conhecer Então ele é um cara bem direto Ele é enfático Eu acho que isso é bom Eu confio que o Lajadense Possa fazer uma boa campanha Agora hoje Olhando de fora, Marcos Eu acho que hoje Nós temos aí concorrentes Mais qualificados Pra tentar uma das duas vagas Já tá bem melhor Ano passado era um time Esse ano são dois Então acho que isso é bem positivo O Lajadense vai ter que se ajustar Em meio à competição Essa vitória inicial Eu acho que já dá um Já dá um brilho no olho Eu acho que Na verdade Ganhar essa Copa agora Que são só três adversários Significa na verdade Começar o ano bem Muito mais do que o título De um torneio amigável É simplesmente saber Que o grupo foi bem montado Que é um caminho certo Pra tentar um acesso Que a gente sabe que não é difícil Principalmente Porque a gente sabe Que os jogos Tem um calendário mais extenso Que os jogos Tem quilometragem Muitas vezes maiores Que a gente pega Estádios que não tem A mesma qualidade Por exemplo Que a do Lajadense E aí complica pra todo mundo A gente sabe que Às vezes divisão de acesso É bola pro mato Quantos jogos a gente já fez Que o jogo era uma confusão Um tumulto O que muitos torcedores Indicam que daqui a pouco O Lajadense pode voltar A ter o clamor da torcida ali O torcedor voltando pro estádio Como no Florestal Porque vão ser jogos mais pegados Do mesmo nível Exato Eu acho que na segunda Ana cresce todo mundo Eu acho que até o torcedor Vai mais pro estádio Uma coisa que é boa O Lajadense contratou o Danilo Que é um zagueiro importante Aqui no cenário gaúcho O Lajadense contratou o Luiz Felipe O Lajadense foi em busca De um jogador Anderson Juiz Que é batedor de falta O Luiz Felipe O Anderson Juiz É aquele jogador Que cadencia mais a bola Ali pelo meio O Lajadense contratou Um centroavante Flávio Reis Que é muito bom jogador Que foi o vice-goleador Da segunda Ana do ano passado O Basso É um cara que a gente já conhece O Marquinho É um canhoto habilidoso Aquele cara chato Ensaboado Então ele tem uma base E vai manter Pelo menos uns sete Ou oito jogadores E esses jogadores Serão aproveitados Jogadores que fizeram Uma campanha de vice-campeonato Na categoria de base Então estão mantidos Acho que isso é bom Já tem uma espinha Também de jogadores Que são aqui da nossa região Que já conhecem A estrutura do Lajadense Que já sabem Da metodologia do trabalho Acho que isso é Bem importante Posso mandar um abraço aqui? Manda Carlos Cirne Olha aí Como é que eu vou te dizer Para não mandar um abraço Para o vice-reitor da instituição Eu não sou louco Abração para Carlos Cirne Professor Cirne Aliás Tu tem convidado ele Sempre que se convida ele aqui A audiência lá em cima Porque o cara Esse aí Boa Colorado do Nente Pô Fanático Não faz isso Aí eu vou perder o emprego Não chamo o Cirne de Colorado Hoje O Cirne é um dos caras Que mais tem título Aqui dentro Ele e o Fernando Timitos Campeão no Copa do Brasil Não é para qualquer um Só que daí eu já te pergunto Está começando um campeonato gaúcho Estranho para a dupla Grenal Mas tem sido assim Com o passar dos anos A dupla começa mais tarde A temporada E as equipes fisicamente Estão um pouco acima Eu não lembro a última vez Arrancaram bem? Em 2007 o Grêmio arrancou bem Eu acho que foi com um ano 2007 ou 2006 Eu não tenho certeza Eu acho que foi até 2006 Que o Grêmio arrancou muito bem E de resto Varia Ora o Inter arranca médio O Grêmio médio também Ora um pouco melhor Dá para fazer uma cobrança mais séria A partir da quinta, sexta rodada Porque o futebol do Grêmio ontem Foi um futebol razoável O Inter de novo decepcionou Contra o Caxias o Grêmio jogou muito pouco Contra o Ipiranga mesmo Que tenha vencido o futebol Foi um futebol de razoável para baixo O Inter contra o Veranópolis jogou pouco também Pouquíssimo O primeiro tempo foi muito ruim do Inter E a derrota para o Novo Hamburgo Ela estampou muitas defecções na equipe do Internacional Tem muito jogador que ainda está ressentido com a queda Para a segunda divisão Isso aí não é fácil E que não é fácil engolir, né? Não, não é fácil É time grande E o Inter está numa encruzilhada grande Sobretudo a direção A maioria dos jogadores tem contrato de três ou quatro anos Contratos longos E que hoje, pelo fato de terem caído para a segunda divisão Tem pouco mercado O valor de mercado deles já não... Caiu muito Não vale a pena negociar Mas o próprio Grêmio, nosso professor Cirne Também fez contratações que hoje o torcedor está considerando errôneas Contratações que não foram as ideais O torcedor esperava pelo menos uma contratação para lotar metade do aeroporto Não para lotar todo o Salgado Filho E não chegou nada, né? A maioria chegou pela rodoviária, né? Jogadores que ou estavam por baixo O Grêmio apostou Ou promessas, né? O Beto Silva, esse que é uma promessa do futebol peruano Mas que já está machucado, né? Está machucado, fica um mês fora O Léo Moura... Eu acho que o Léo Moura foi uma boa contratação Na medida que ele não vai ser aproveitado em todos os jogos Acho que ele pode dar um retorno bom O Cortes é um cara que até contra o Flamengo me surpreendeu Mas também está muito tempo fora do Brasil A última mostragem dele é ruim Caiu para a segunda, né? Com o Criciúma O Jael, esse, eu acho que é um jogador insuficiente Não vai resolver Ele não precisa chegar para resolver tudo Mas ele tem que resolver uma parte do problema, né? Não vai resolver É que nem o Robertson no Inter É insuficiente É jogador que não vai dar conta do recado O Internacional tem na base jogadores melhores do que o Robertson Preferiu contratar E está jogando Isso que impressiona mais Por mais que é o início do trabalho do Zago, né? Ele está jogando, né, Marcos? Pois é Marco, cara Estamos encerrando essa edição do Tá em Jogo Dá um recado de novo aí final para as meninas que quiserem daqui a pouco jogar voleibol Quiserem ingressar, talvez hoje, no maior time feminino de voleibol de categoria de base do Estado Tem a oportunidade a partir de meninas que nasceram no ano de 2001 É isso, né? Isso aí 11 de março, são sábado, 9h30 da manhã Meninas entre 2001 e 2005, né? Tem maiores informações no nosso Face lá Voleibol Colégio Martin Luther Avats Tem o nosso blog também Avats.blogspot.com.br Então procura lá no Face Tem informações, tem fotos, tem a peneira também Então fica aí o convite E importante também lembrar, né, Marco? Que elas não precisam chegar lá achando que tem que saber jogar voleibol O importante é mostrar a vontade e querer jogar aqui daqui a pouco Se tiver condições, pode talvez estar ingressando no grupo, né? Sim, sempre que a gente avalia, não é o que a menina é hoje Sim, o potencial que essa menina pode chegar em um, dois, três, quatro anos, né? Que vai ser o tempo que ela ficar conosco lá Marco, obrigado pela participação Boa sorte para vocês Que seja uma temporada fascinante, de novo, de muitos títulos A gente sabe que isso talvez seja o maior desafio, né, mãe? É continuar mantendo títulos E a gente sabe que ganhar uma taça é boa Ganhar duas fica melhor E depois a galera acaba cobrando E eu tenho certeza que o trabalho competente de vocês Vai continuar trazendo taças aí para a Cidade Estrela Obrigado pela oportunidade de conversar contigo pela primeira vez E a gente está te esperando Quando quiser aparecer Obrigado pelo espaço, Marquinhos, né? Estamos sempre à disposição para estar falando um pouquinho do nosso trabalho Tá certo, valeu, Marco Francis, boa sorte para você se dê tudo certo nesse evento Relendo, pessoal, dia 5 de março 5 de março Evento e inscrições no valedosport.com.br Obrigado pelo espaço, tá, Marcos? A gente está à disposição aí Até o dia 5 Valeu a todo mundo até Quem sabe, né, acompanhando lá Pegar um chamarrãozinho lá também Acompanhando dia 5 de março O Só Pra Elas, terceira edição Moe, obrigado, cara, valeu Um abraço aí para vocês Vocês têm uma grande temporada cheia de jogos, né? Porque isso é uma loucura, né? É, esperamos que sim Essa semana tem transmissão hoje Tem transmissão na quarta, na quinta E dois jogos no domingo Fora que ainda as competições grandes não começaram, né? Não, é, a maioria das competições ainda não iniciou Mas é bem importante começar o ano com muitos jogos, né? Ano passado a gente transmitiu 241 transmissões Até na semana passada a gente foi participar de um programa em uma TV de Porto Alegre E falando sobre isso Hoje o grupo independente é o meio de comunicação rádio Que mais transmite evento esportivo no estado Ninguém transmite mais esporte do que a gente Inclusive fazendo uma comparação com a Capital, né? Pegando todas as rádios da Capital Ninguém transmite mais jogos do que a gente Porque engloba o Lajadense, a LAF e a dupla Grenal também Parabéns para vocês, a gente tem certeza desse trabalho competente De muitos anos Aliás, sempre parceiros aí do nosso querido Tain Jogo Valeu, obrigado pela oportunidade de bater um papo de novo Um abraço aí, sucesso para o vôlei Para o Vale do Esporte também Para o pessoal de Estrela É sempre bom estar com vocês aqui falando aqui na TV Univar A gente volta na próxima segunda-feira ao vivo Se Deus quiser, canal 15 da NET Lajada Em breve, canal aberto A TV Univar, cada vez expandindo mais Para levar a informação esportiva para a tia de casa A gente volta na próxima segunda, 10h30 Valeu, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri